A Anvisa recebeu o pedido da empresa Pfizer para incluir a dose de reforço contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A solicitação é para aplicação do reforço pelo menos 5 meses após a segunda dose do esquema inicial. A agência vai avaliar os dados clínicos apresentados pela empresa e o resultado será divulgado em 30 dias.